Irmã, hoje Deus mandou te chamar de Davi E através dessa missão Deus veio te ungir Falar pra você que a voz tá tudo aí Eu sei que tu se considera o melhor que está aqui E acha que a palavra não vai se cumprir Porque na tua vida ninguém quis te ouvir Como o nosso Deus A tua tristeza no céu contemplou Um anjo que é que já destacou Que está tudo aí para te levantar A tua fé de hoje em diante ela aumentará O trem vivo de ti fugirá Porque o nosso Deus jamais te deixará Irmã, quantas vezes no teu quarto você chorou Sozinho e sem amigos pra Deus implorou Tirar a tua vida que tudo acabou A dor entrou e fez morada em teu coração Deixou muitas marcas de decepção Mas Deus em dizer que ouviu a tua coração O nosso Deus A tua tristeza no céu contemplou Um anjo de guerra ele já destacou Que está tudo aí para te exaltar A tua fé de hoje em diante ela aumentará E o teu mundo de ti fugirá Porque o nosso Deus jamais te deixará O nosso Deus Amém 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 Amém